Zulu, toda amarela e a outra verde e azul. Para tudo, Zulu, você é o novo líder, a bola era amarela. É o rei da bucha! Uh, 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 uh! Muito parabéns, hein? Não, ninguém tinha acertado, não. Pelo amor de Deus! Solzinha, agora não precisa ficar tímido que ninguém vai ficar vendo a gente. Aqui tá gelado! Cadê a vestimenta? Aqui, aqui, aqui. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Vamos lá, vamos pra cima. Sarasussu! Jelis, nós somos salvas pelo bombo. Zulu não vai apontar ninguém lá. Ah, melhor, então ele... Se você pensar assim, ele não vai votar nas meninas, não vai votar em ninguém. Mas eu não acredito que ele vote... Nas meninas? Hã? Nenhum dos homens ele vai votar? Não, homem não. Por isso eu tô te falando. Ele não vai votar ainda. Bom, nós acho que não vai votar. As meninas estavam preocupadas. Quem? Tontão e a Marcela. Eu não tenho nem dúvida, velho. Mas que se f*** a preocupação delas? Eles são tudo amigos lá fora, gente. Todos são amigos. Eles quatro não vão, com certeza. Todos são amigos lá. Aliás, eles três não vão. Sobrei, o Rogério e o Thiago. Porque os meninos lá em cima que eu tô falando, a gente sabe que não vão. Aí sobrei, você e o Thiago. Mas que as focas não morrem jamais. Jamais morrerão as focas. Mas é igual a Ju, se eu voltar, eu vou voltar pior ainda. Lógico, volta acelerada. É, às vezes você vai ficar berra. Oh, isso que... Nossa, tá a sua cara, Zulu. Tá com cheirinho de água. Ave Maria, Zulu. Nada mal. O bom e é ruim. O ruim é ter que indicar alguém, né? Isso ninguém merece. Ah, mas eu vou usar a mesma política que eu venho usando sempre. Só penso no dia. Tchau, tchau.